Esse vai ser 100% para a nossa agricultura, que precisa muito, né? O serviço lá da Vila Valéria é muita agricultura, quase 60% depende da agricultura lá, né? Prometeu esse caminhão, né? E está entregando para nós ajudar durante a safra e pós-safra. Vai diminuir a mão de obra, que a mão de obra hoje está difícil, né? E o caminhão já vai carregar o café a granel e vai precisar de ser ensacado, né? Acabamos com a solenidade aqui da agricultura. O secretário Paulo Fulito se despedindo, nós estamos entregando aqui diversos equipamentos, assinando edital de caminhos do campo, infraestrutura para a área rural, trabalho importante para o nosso desenvolvimento. Isso para nós é necessário para cumprir as premissas do nosso governo. Sensacional esse trabalho que o governador está fazendo com a agricultura nossa, né? Onde está levando os recursos que ele disse ali agora, até chegar lá no interior, lá na associação, nas nossas comunidades. Então, assim, a gente só tem que agradecer o nosso governador. E essa máquina, ela vai ajudar muito nossos produtores.